E agora a gente vê o presidente Lula entrando no palco, é anunciado ao lado da primeira-dama, Janja. Chega então o presidente Lula, o púlpito, pro seu terceiro discurso do dia, agora na frente de uma multidão, né? Muito saudado aí pelas pessoas que acompanham aí o Festival do Futuro, a cena pras pessoas. Vamos acompanhar aí um pouquinho do clima, vamos ver como é que tá lá a movimentação. Boa noite, Brasília! Boa noite, Brasil! Meu nome é Antônio Marinho, eu venho lá de São José do Egito, no sertão do Pajéu, lá em Pernambuco, no nordeste brasileiro. Venho cumprimentar nosso presidente Lula, nossa querida Janja, nosso vice-geraldo, nossa querida Lu. Quero cumprimentar todos, todas e todos aqui presentes, na pessoa de minha companheira Renata, que tá por aqui, por baixo, assistindo a gente. Quero cumprimentar o Brasil que não tá aqui, que tá longe, com vontade de tá aqui. Em nome de minha mãe, Bia Marinho e do meu filho, Zé Antônio. Meu filho, presidente, da última vez que eu restei pro senhor, chegou pra mim no outro dia e disse, ô papai, não tem aquele mel de abelha que você me deu porque eu tava com a garganta ruim? E eu disse, tem? Leve um pouquinho pra Lula da outra vez, que ele tava um pouquinho rouco. Meu menino de seis anos é preocupado com a garganta de Lula, daí você tira, né? Então, minha gente, eu queria cumprimentar todas as cidades desse país, cumprimentando São José do Egito, e queria cumprimentar as regiões e todo o Brasil, em nome do meu Nordeste, aguerrido, bravo e forte, que levou essa democracia nas costas e foi o fiel da balança da eleição de Lula e Geraldo contra o fascismo. É com essa voz coletiva, com a voz de São José do Egito, do Pajéu, do Nordeste, que junto eu venho dizer assim, Bem-vinda, democracia! Seja bem-vindo, Brasil! Hoje o teu povo é mais povo, o teu céu tá mais anil, mais verde é tua floresta, tua fauna canta em festa, teu mar dança mais feliz, teus rios correm te abraçando, nossa terra tá voltando, esse é o nosso país. Luiz Inácio da Silva não é Lula assim, sozinho, ele é toda a nossa gente, cada passo do caminho, Lula é indígena e preto, Lula é aldeia e é gueto, é avenida e viela, é praça, casebre, templo, é sonho, ideia e exemplo da nação verde e amarela. Lula é caboclo e é branco, é cafuso e mameluco, um resumo de Brasil criado por Pernambuco. A gente perdeu o sinal, agora voltou o sinal, a gente volta, portanto, a acompanhar aí essa apresentação inicial, né, pra fala do presidente Lula, que já tá no palco, né, ao lado da primeira-dama Janja, o vice-geral do Alckmin também está no palco com a Lu Alckmin e a gente volta, portanto, a acompanhar aqui a apresentação no Festival do Futuro, um pouquinho antes da fala, portanto, do presidente Lula. Vamos ver. Lula aqui, LGBTQI e o há mais que aparecer. Lula é história e passado, Lula é vontade e futuro, Lula é o sertão com chuva, é luz num terreiro escuro, Lula é fé sem preconceito, liberdade com respeito, ação com discernimento, é luta com emoção, Lula é flores pelo chão e estrelas no firmamento. Então, olha, presidente, aquela é dona Lindu, ao seu lado, bem pertinho, está o seu neto, Arthur, vendo o avô presidente, vendo o avô inocente, provando o que disse aos seus, Vavá, Frei Chico e os demais, vivos no reino da paz, pedem junto a Deus por ti. E nós, que na terra estamos, daremos contigo os passos, metade são tuas pernas, outra metade, os teus braços, metade é tua razão, metade é teu coração, ambas procurando o bem, do povo que te pariu, uma metade é Brasil, outra metade também. Feliz, feliz ano Lula novo, pra mim, pra ele, e vocês, o Brasil renasceu hoje, em 2023. Olhem pro lado, se abracem, se reencontrem, se enlacem, porque saudade, acumula, minha irmã, e meu irmão, se abracem de coração, que é mesmo que abraça Lula. Eu vim, lá de São José, eu saí do Pajéu, para abraçar Lula e Janja, abraçar Geraldo e Lur, pra dizer, que poesia, rima com democracia, escudo que a todos cobre, Lula, hoje é festa em Brasília, mas amanhã é vigília, guardando o Brasil mais pobre, é cultura popular, saudando o filho do povo, é cultura popular, cantando o Brasil de novo, é Lula, junto a Geraldo, é esperança e respaldo, honra, amor, coragem, brilho, e eu, grito junto a vocês, Lula é nossa voz e vez, dole uma, duas, três, presidente do Brasil, bora, eu digo, junto a vocês, Lula é nossa voz e vez, dole uma, duas, três, presidente, e eu, grito junto a vocês, Lula é nossa voz e vez, dole uma, duas, três, presidente, vem, vem, vem falar, vem meu presidente, vem Luiz Inácio, de Dona Lindu, dole uma, vem, vem, vem,